Desde que entrou em operação, o novo serviço de transporte escolar em Pindamonhangaba tem gerado insatisfação entre os pais. Eles reclamam da falta de infraestrutura. A nossa equipe foi até a cidade e flagrou uma van deixando os alunos no colégio com meia hora de atraso. O horário de entrada na escola é às sete da manhã e para garantir que os filhos cheguem na hora certa, algumas mães levam as crianças a pé. Elas afirmam que o problema é que desde o retorno das aulas, a empresa que faz o transporte escolar mudou. Levanto cedo às cinco horas da manhã e tenho que trazer a pé. Nesse frio, uma criança de seis anos, a filha da minha vizinha tem oito anos também. A gente tem que trazer a pé, tem que vir buscar. Por quê? Não tem condição para que passe na porta que pare para pegar os filhos da gente. Tem uma condução horrível, pneu careca, o cinto de segurança. Muitos já reclamaram sobre isso também. Na escola municipal Orlando Pires, que fica no bairro Bom Sucesso, zona rural de Pindamonhangaba, flagramos uma van deixando alunos mais de meia hora após o começo das aulas. As mães reclamam que muitos veículos ficam lotados e precisam fazer mais de uma viagem para transportar os estudantes. Do que adianta a prefeitura mandar material se o transporte está precário? Não adianta nada. Vai lá, dá o material, as crianças não podem vir para a escola porque o transporte não passa perto das casas. A minha filha tem cinco anos, está no prézinho. Tem criança na classe dela que também está com esse problema. Com cinco anos. Tem criança que chora aqui porque não tem, não sabe aonde que é, não sabe qual é o transporte que tem que ir, não sabe qual é o monitor que tem que pegar. Segundo a prefeitura, o contrato com a empresa anterior não foi renovado devido a denúncias de irregularidades feitas pelo Ministério Público. Foi realizado então um contrato emergencial com a empresa ABC Transportes de Caçapava, que vai realizar o serviço neste segundo semestre. O secretário de administração afirma que a prefeitura está avaliando o serviço feito pela nova empresa. Em dois dias a gente está monitorando junto com a Secretaria de Educação, elencando todos os problemas que podem vir a acontecer para serem sanados. Com relação ao aviso aos pais, a gente entende até que seria irrelevante, porque o essencial é que o transporte chegue até a residência do aluno, até aquele ponto, para que ele seja transportado até a escola, independente de que empresa que esteja executando esse serviço. Já o advogado do consórcio responsável pelo serviço que foi cancelado, disse que a empresa não foi avisada com antecedência sobre a medida tomada pela prefeitura. Ele contesta que haja irregularidades no contrato firmado com a administração municipal. Nós fomos surpreendidos pela não renovação do contrato, porque em nenhum momento a empresa recebeu uma notificação formal de que esse contrato não seria renovado e o motivo que desabonasse a conduta da empresa. E esse contrato, ele já encerrou. E a empresa foi devidamente notificada pela Secretaria de Educação de que não haveria a renovação desse contrato. Como cidadã que mora dentro do Pingama, paga os meus impostos, eu quero que ele me dê uma solução. Porque trazer meu filho todo dia para cá, e quando estiver chovendo? Quando estiver chovendo, eu vou ter que trazer na chuva, porque o filho deles não precisa de condução pública. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Na quinta-feira, o sol vai predominar em toda a região e o tempo continuará seco. Não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em gradativa elevação. Mínima de 9 graus em Taubaté, 10 graus em Aparecida, 11 em Cruzeiro e 15 graus em São José dos Campos. Máxima de 25 graus em Jacareí, 26 em Guaratinguetá e Paraibuna e 27 graus em Ubatuba. Cerca de 28 mil cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos hoje em Pindamonhangaba. De acordo com a polícia, a mercadoria foi encontrada após investigação. O responsável pelos cigarros é suspeito de distribuir na região esse tipo de contrabando. Mesmo preso em flagrante, o acusado deverá responder o processo em liberdade. Em Taubaté, dois menores foram apreendidos depois de assaltarem um taxista de 70 anos. Segundo a polícia, os jovens de 16 e 17 anos entraram no veículo como falsos passageiros. No percurso, eles renderam o motorista, levaram o carro e o dinheiro da vítima. A polícia foi acionada e após perseguição conseguiu recuperar o veículo. O vice-prefeito Rafik Simão deve voltar a assumir a Prefeitura de Cruzeiro nesta quinta-feira. A medida ocorre após o Tribunal de Justiça revogar a liminar que mantinha Ana Karen no Executivo. Com a decisão, ela terá que aguardar o julgamento definitivo fora do cargo, já que não vai poder entrar com um novo recurso neste momento. Ana Karen enfrenta dois processos na Justiça, um deles por improbidade administrativa. Segundo a Câmara de Vereadores, a OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, contratada para gerir a saúde do município, deixou de prestar contas do serviço e, mesmo assim, ela teria mantido os repasses de R$ 160 mil mensais. É a terceira vez que Ana Karen deixa a cadeira do Executivo somente este ano. Nós conversamos por telefone com o advogado que a representa. Ricardo Porto disse que uma nova audiência vai ser realizada no TJ para expedir uma decisão final. Mas até lá, a defesa não poderá recorrer. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Cruzeiro informou que Ana Karen não havia sido notificada da decisão até amanhã desta quarta-feira. Durante a tarde, nós tentamos contato novamente com ela e também com Rafik Simão, mas não tivemos retorno até agora. Veja em instantes, a estrela do vôlei brasileiro, Dante, já se aquece nas quadras de Taubaté, treinando firme com o time da cidade. Ele fala sobre as expectativas da nova vida no interior. Não saia daí, agora às 7h08. Tchau. Tchau. Tchau.